O Uniarte Baby, a gente veio mostrar a loja nova pra você. Eles fazem tanto sucesso, mas também trabalham com honestidade, trabalham tão bem, direitinho, entregando a pronta, a entrega. Inclusive, você tá vendo aí nas imagens? Olha, o pessoal chega aqui. Quem já tá grávida esperando o nenenzinho, né, Rosana? É, já leva o espesso na hora, né? Ou pra presentear mesmo, alguém que você conheça que bateu o nenenzinho, já pega, leva na hora. Graças a Deus vocês sempre fazem muito sucesso, né, Rosana? Graças a Deus mesmo. Olha aí, Rosana, olha, a fé aqui em primeiro lugar. E principalmente por quê? A gente tem esse trabalho direito e isso é bom pra você que vem comprar também. Aqui, olha, tem um conjunto, inclusive. Esse é o nosso campeão de vendas, é o 5 em 1, tá? Vendeu mais de 2.800 berços. Ele é o berço com a cômoda, depois a criança cresce um pouquinho, vira minicama e depois vira escrivaninha. Você tem um desperdício, então? Não, ele aproveita, vai sair oito parcelas de R$29,00. Ó, é o campeão. Gostou? Vem pra cá que tem um outro. Olha, esse aqui é o berço de balanço. Olha só, esse eu tô fazendo ele dormir. Tem a grada de segurança também, quando ele crescer um pouquinho mais. O berço de balanço mais a cômoda sai por quando? Oito de R$29,00. Oito de R$29,00. Se você quiser com uma cômoda menor, olha, essa aqui também tá super bonita, delicada, vai sair por... É a 360 vista. Fazemos em oito também. O berço mais essa cômoda menor. Isso. A 160, e ela facilita bastante o pagamento. Vem aqui, você não vai sair daqui sem a sua peça porque não tem dinheiro. Isso de jeito nenhum, viu? Aqui, olha, por exemplo, é o lançamento do berço de balanço. Porque as mães estão pedindo na cor mogno, no padrão mogno, né? Não queria só o branco, né? Queria também no padrão mogno. Então esse é o lançamento da cor mogno. Vai sair por quanto? Oito de R$29,00? O berço, oito de R$29,00. O conjunto. E tem a poltrona de amamentação que faz um super sucesso. Vai a poltrona, o porta-mamadeiras, mais o cupe. E o cupe tá oito de R$19,00 e tem opções de tecido. Sabe o que você vai fazer? Vem aqui fazer o enxobal completo da criança. Tem roupinha aqui nos fundos também. Os kits estão lindos. Na rua Ministro Jesuíno, K12, número 505, telefone qual é lá, Rosana? É 829-5344. E na rua Monteiro de Melo, 238, telefone? 3865-1525. É aqui. Na Uriete Baby.